Olá, você que acompanha a estreia do novo programa do Jornal Ouvidor, o Cultura Arte, apresentado por mim, Gustavo Vacchiani. Aqui você fica sabendo de tudo aquilo que é novidade e lançamento no mundo da arte, cinema, cultura, música, aqui na região. E neste primeiro programa nós vamos falar um pouco sobre música, porque tem mais um álbum sendo lançado, o álbum Praise of the Fate, da banda formada por jovens de Mogi das Cruzes, o Fox on the Run. E quem fala um pouco mais sobre esse lançamento é o vocalista e o guitarrista da banda, Edu Santana. Ele vai explicar um pouco mais sobre o conceito, sobre o significado, a mensagem a ser transmitida, como a banda foi criada, e um show beneficente que estão promovendo nesta quinta-feira, 25 de julho. Primeiramente, o que é o Fox on the Run? Quem são os integrantes? São de quais cidades do Alto Tietê? O Fox on the Run é uma banda de rock indie, somos de Mogi das Cruzes, todo mundo, a gente se formou em 2017, e é uma banda que busca fazer uma mesclagem de música antiga, música nova, tentando tirar uma coisa original desse grande pote cultural que a gente tem no Brasil e no mundo. Beleza. E quais que são os integrantes? Temos o baterista, que é o Luiz Castrizana, o guitarrista, que é o Leandro França, temos o baixista, que é o Fábio Blanco, e eu, o Eduardo Santana, na guitarra, vocal, e às vezes no C-Class. Legal. E como que começou a história da banda em si? Como que vocês se conheceram e a ideia? A banda começou, eu tinha composto algumas faixas, algumas músicas, e eu fui para um estúdio aqui de Mogi para gravar, e depois que eu terminei de gravar esse EP, que foi o Wild Things, a primeira EP que a gente lançou, eu queria tocar, né, e cai a ficha que eu tinha que contar, tinha que ter até alguém, né, a gente fica na dúvida se vai se contratar algum músico ou chamar alguém, e aí eu fui convidando amigos, aí amigos de amigos, foi chamando, 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 até que depois de várias mudanças, a gente chegou na formação atual. Então, assim, foi tudo indicação de amigo, aí conhece alguém, conhece outra pessoa, e aí até que chegou uma hora, tem gente, tem gente, teve um baterista que ficou uma semana na banda e já não quis, e depois vai, é aquela história de curso de banda, né, e aí até que chegou, depois de uns dois, três anos, na formação atual, que é a formação mais estável que a gente já teve. Que legal. E a banda, esse ano, vai fazer sete anos, né, criada em 2017, e desde sempre, assim, ao longo da trajetória da banda, quais foram as inspirações? Tiveram inspirações em grupos musicais, referências em gêneros musicais? Eu diria que nossas principais inspirações é o Queen's of the Stone Age, né, tem também Pink Floyd, Led Zeppelin, são inspirações muito fortes pra gente, tem a banda como Saint Vincent. Então, a gente pega de tudo, desde o Tom Jobim, até o metal, tudo acaba influenciando algumas coisas, porque cada estilo musical, ele mostra uma solução pra um problema, e tem horas que a gente tá numa música que uma coisa mais focada do metal resolve aquele problema que a gente tem, quanto, às vezes, algumas questões, um samba acaba resolvendo, a proposta resolve o que a gente tá tentando fazer musicalmente, né. Então, as influências são várias, e basicamente todos os estilos influenciam um pouquinho. Ah, certo. E, recentemente, tivemos um lançamento aí do EP chamado Praise of Fate. É o terceiro EP da banda, não é mesmo? Isso, a gente teve o primeiro lançamento, que foi o Wild Things, a gente lançou um álbum completo, né, chamado, o auto-intitulado, né, Fox is on the Run, e agora a gente tá com esse EP Praise of Fate, que a gente fez a gravação agora em janeiro, no estúdio ME, lá na Barra da Tijuca, e a gente trouxe uma parcela muito bacana de pessoas pra trabalhar nesse álbum, teve o Marcelo Magal, que fez a produção do álbum, teve o Caravaggio, que participou da música Praise of Fate, teve a Luna Dick, que cantou na faixa Skipping Stones, que é o single desse álbum, né, além da própria banda em si, e muita gente que trabalhou junto, como teve a artista que fez as capas, né, a Cerber Star, então foi um coletivo de várias pessoas fazendo um trabalho muito bacana nesse EP que a gente tá trazendo aí pra vocês. Caraca, e é muito bom. Então, a gente pode ouvir um pouco da música de lançamento do álbum do EP, o Skipping Stones, podemos ouvir? Claro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sometimes I wish I never was All of those things you want Over what life they want to be Some kind of precious belief What you want to change What I am What you want from me It's not just me Hide from public view Dancing through the crowd Not wanting to be used I'll shine the bright What you want to change What you want to change What you want from me It's not just me What you want to change Where you want to change What you want to change What you want to change Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. sempre muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, hein? Até a próxima. Até a próxima.